E aí minha gente vocês que amante aí da horta orgânica né tá plantando aí comendo uma coisa bastante saudável né então vou tá dando mais uma dica para vocês aí se vocês repararem no canal aí eu sempre uso esse vaso aqui eu cortei mais um pouquinho ele e tô sempre plantando benigela né só que da última vez que eu plantei a benigela não desenvolveu legal não ficou muito boa foi assim que ficou muito rápido né apesar da família atrapalhar um pouco aí né mas aí você vê as terras assim ó tá vendo ela não tá 100% aí adubada então você tem que estar usando adubo orgânico por enquanto eu não vou tá usando uma de milhoca que eu gosto muito e também não vou enterrar é caixa de frutas né porque na verdade ela não tá fazendo esse tipo de nutriente ela precisa soltar mais a terra soltar mais né então vou tá adubando aí esse caixa aqui de madeira bastante seca como vocês podem ver aí aqui ó e misturar bastante aí dá para deixar ela misturada bastante aí ela vai adubar tem caixa de caixa de folha também né folha de mangueira casilhas folha tudo bem seca então vou tá usando dois balde aqui ó misturar bastante vou deixar aí curando aí os dois dias depois eu tá plantando couve automático alguma coisa aí você vão ver o resultado imediato então isso vai a dica para vocês aí ó aqui também ó tá molhada e a perra bem preta mas ela não eu plantei quento e quento não ela não desenvolveu embora tá chovendo bastante no salvador né mas ela não desenvolveu muito então eu tô achando aí que por falta de alguma coisa tá precisando nela então nunca mais eu botei essa caixa de madeira né eu tô enterrado bastante frutas né elas nascem crescem dá né mas não tá o suficiente assim como poderia tá melhor então exatamente eu tá fazendo isso aí vou tá colocando fazendo essas casca aqui preparando e futuramente vou plantar e você vai ver o desenvolvimento dela eu vou usar dois balde nesse daqui eu vou misturar primeiro que é justamente para poder soltar bastante ó ó gente eu vou tá colocando aqui também casca de folha isso é adubo natural entendeu sua terra tem minhoca aqui tá vendo mas tá grudenta a terra que vocês podem ver tá vendo ó ó então vou fazendo essa mistura depois eu mostro o resultado para vocês em breve aí como vocês podem ver aqui ó aqui tinha muita caixa de folha aqui é muita folha mas só que tem três meses ou mais aqui nesse saco não tem mais de uns cinco meses então a folha já sumiu como vocês podem ver que a folha sumiu então aqui tá top então eu já botei a caixa aqui ó vou misturar aqui entendeu essa aqui a terra solta e adubada ao mesmo tempo ó então isso aqui é um adubo orgânico você não gasta nada por isso ó você não gasta nada qualquer lugar você uma caixa de madeira você bota folha folhagem seca deu capim vocês capim aí aí tá aproveitando a melhor coisa isso aí se chama adubo orgânico sem precisar tá usando esterco de gado gente esterco é bom qualquer esterco é bom mas só que termina pegando bactérias não só nas pessoas entendeu como também nas plantas as bactérias vem através desses esterco a gente usa tem um de galinhas tem que o esterco essas coisas além de tá fedendo né mesmo ele seco termina contraindo bactérias pode olhar aí em reportagem você vai ver esterco esterco de galinha de gado de seja o que for atrai bactérias nas plantas atrás fungos e nas pessoas também mas muito mais cuidado para isso então diminuiu a quantidade bastante para vocês tem uma boa saúde uma planta bastante bem saudável né como de Deus se pode usar é menos é mais saudável não tem aquela bactéria que os esterco qualquer tipo de ser esterco tem se pode tá cheio de minhoca aqui tá vendo então essa dica eu vou jogar no outro agora é só pequena observação gente todo esse material e tá curado bem seco não pode estar ver se você botar qualquer tipo de material assim é orgânico é diretamente esse verde na e plantar sua muda vai morrer tem que tá bem seco bem seco não só a folha assim é bem sequinha entendeu como a caixa de madeira principalmente acho que de maneira ela tem um produto venenoso aí por outro muito forte termina matando a planta então observação use ela bem orgânico bem sequinha bem sequinha mesmo viu e tem um bom resultado